Olá bonitas, tudo bem? O vídeo de hoje é eu ensinando vocês como eu vou fazer... Pra quem ainda não viu o vídeo, como eu explico, como eu cheguei a esse tom de cabelo, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem. E eu vou mostrar aqui as coisas que eu vou usar pra fazer o ombreia ir. Então meninas, como vocês podem ver, as pontas do meu cabelo já estão bem clarinhas. Elas estão... Só as pontas também, ó, mais claras que a parte de cima, porque eu deixei assim. E eu vou falar pra vocês o que eu vou usar agora, tá? E eu quero clarear mais as pontas, então eu vou usar este pó descolorante aqui, da Biocolor. Bem barato, gente, super barato. E eu misturei com essa água oxigenada o vidrinho todo, que é 40 volumes. Então, eu aconselho vocês a recortar em pedaços de papel alumínio, assim, deste tamanho, assim. Porque a gente vai precisar, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui a misturinha que eu fiz, do pó descolorante. E vamos começar. Eu aconselho a todos, tá, pra ficar, colocar uma blusinha velha. Porque faz uma bagunça que só Deus. O que que eu vou fazer? Eu vou prender o meu cabelo, tá? Eu vou começar a fazer de um lado e depois eu faço do outro. Então, eu vou começar por este lado aqui, que não é o da franja. Que eu gosto de usar a franja deste lado de cá. Então, eu vou prender assim. E agora, eu vou começar a passar o meu pó descolorante. Mas olha, como que a gente vai passar? Eu peguei aqui um tic-tac, que é pra me ajudar, ó. Eu vou ficar com o cabelo preso aqui. Começar por este. O que que eu vou fazer? Quem não tem um pentezinho de... Um pincel, né, no caso. Quem não tem um pincel de pintar, que eu vou usar essa ponta aqui dele, pode pegar um palito daqueles de fazer unha, alguma coisa assim pra separar. Que você vai costurar o cabelo, tá bom? Então, costura, separa. Não sei se dá pra vocês verem. Puxa o de baixo e pega o que você costurou. Com o que você costurou, o que que você vai fazer? Vai pegar o papel alumínio, aqui assim. Vai colocar o papel alumínio atrás dele. Que é pra você não se sujar, né? Não fazer aquela bagunça. Aí você vai pegar o pó descolorante e vai passar nele todo. O meu, no caso, que meu alumínio tá virando, gente. Ele não quer aparecer pra vocês. Depois que você passar, você vai embrulhar... Você vai embrulhar ele... Ui, rasguei. Depois que você passar, você embrulha ele todinho. Assim, ó. E você vai fazer isso com o cabelo todo. Vai separar, deixar um pouco sem e colocar aí um pouco. Vai costurar ele. Não se esqueçam disso, gente. Costura, separa e pinta. Então, na hora que eu fizer isso no cabelo todo, eu vou mostrar pra vocês que senão o vídeo vai ficar muito grande, beleza? Bom, meninas, eu vim seduzir vocês com o meu cabelo assim. Gente, isso é muito engraçado, né? É, uma dica. Quando vocês forem passar o pó descolorante, nunca se esqueça de uma luva. Vocês vão ter que esperar deixar agir um pouquinho. Eu vou deixar por 30 a 40 minutos. E isso vocês vão dando uma olhadinha, vendo a cor que vai ficar, a cor que você quer, tá bom? E depois eu volto com o cabelo que eu vou lavar ele. Vou secar e vou mostrar pra vocês o resultado final. Bem, meninas, o resultado ficou assim, olha. Acho que na foto vocês vão conseguir ver melhor. Eu gostei bastante, ficou bem clarinho. Do jeito que eu tava querendo, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado do meu passo a passo, tá bom? Então, lembre-se que é barato, prático, rápido. Você mesma pode fazer. Quem não tem costume, assim, de pintar cabelo, pede pra alguém que sabe pintar. E eu achei muito lindo, gente. Eu adorei o resultado. Não sabia que ficar tão bonito. Não sei se no vídeo aparece bastante, assim, porque a luz tá fraca, mas tá bem claro. Eu vou tirar algumas fotos e vou deixar lá no blog. Assim que eu liberar esse vídeo, eu acho que as fotos já devem estar lá. Se não, eu deixo o link aqui embaixo no bloco de informações pra vocês verem. E é isso, gente. Olha, super lindo. Adorei. Super recomendo fazer em casa, tá bom? Então, é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Beijo.